Oi meus amores, eu sou a Prof. Aline, tudo bem com vocês? Oi galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Lady Anne, mais conhecida como Prof. Lady. Hoje estamos aqui para contar uma história muito legal para vocês. Vamos lá conhecer a história? Uma história de Páscoa, da Ana Maria Machado. Esperamos que vocês gostem. Todo mundo sabe que quando vai chegando a Páscoa, as crianças vão começando a pensar em comilança, em ovos coloridos, de chocolate, em coelhinhos. Mas, o que muita pouca gente sabe é que quando vai chegando a Páscoa, os coelhinhos vão começando a pensar em comilança, em cenouras coloridas e em criança. Joãozinho andava assim. Às vezes, parava de correr e perguntava aos outros. Coelhinho da Páscoa existe mesmo? Será que vou ganhar muitos ovinhos? E no matinho, no fundo do jardim, lá em sua toca, o coelhinho Dudu também, às vezes, parava de pular e brincar e perguntava aos outros coelhos. Menino de Páscoa existe mesmo? Será que vou ganhar muitos cenourinhos? Quando chegou o domingo de Páscoa, Joãozinho pulou da cama bem cedinho e lá se foi para o jardim procurar os ovos de chocolate que o coelhinho de Páscoa devia ter trazido para ele. Procurou, procurou e nada achou. Foi então que o menino viu o coelho e o coelho viu o coelho. Que confusão! Corriam pelo jardim todo, o menino atrás do coelho. De repente, o coelho atrás do menino. E brincavam, e pulavam, e riam, até que embolaram. Dudu segurou a camisa de João. João segurou as orelhas de Dudu. Bom dia, coelhinho da Páscoa, você está atrasado. Até pensei que não vinha. Bom dia, menino da Páscoa, você está atrasado. Até pensei que você não vinha. Ué, não é você quem traz os ovos de chocolate para mim? Falou o joãozinho. Ué, não é você que traz cenouras coloridas para mim? Falou o coelhinho Dudu. Os dois conversaram, ficaram meio tristes, e cada um foi para a sua casa. O papai de Joãozinho estava se levantando, e o menino contou o que havia lhe acontecido no jardim. E falou, eu fiquei triste, mas tenho mais pena ainda é do coelhinho. Ele queria tanto umas cenouras coloridas, que ideia mais maluca, hein papai? Onde já se viu cenoura colorida. Ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o coelhinho. Então vamos dar um jeito? O pai de Dudu estava levantando, e o coelhinho contou o que tinha acontecido no jardim. Eu fiquei triste, mas tenho mais pena é do menino. Ele queria tanto uns ovos de chocolate coloridos. Que ideia mais maluca, hein pai? Onde já se viu? Ovo de chocolate, ovo de clara e gema. Mas ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o menino. Então vamos dar um jeito, disse o pai coelho. Cada um deu o seu jeito e resolveu o problema. O ovo de chocolate e cenouras coloridas. Um segredo dos coelhos e dos meninos e meninas de Páscoa. Será que você sabe? Será que você também é uma criança de Páscoa? Nossa historinha terminou. Esperamos que vocês tenham adorado ela como nós adoramos. Quem gostou, bate palmas. Mais uma história que chega ao fim. Quem gostou, bate palmas assim. Quem gostou, bate palmas assim.